Eu estou aqui ao lado do Aparício Cardoso, presidente do Consegue da minha cidade, que é Joara, e eu quero fazer um convite aqui a todos vocês, presidentes de Consegues do Estado de Mato Grosso, no dia 28 agora, do mês de agosto, lá em Chapada dos Guimarães, tem o primeiro Congresso Nacional dos Fê Consegues e Consegues do Brasil. É uma reunião muito importante para debater a segurança pública, principalmente do Estado de Mato Grosso, o Consegues que faz um trabalho seríssimo. Parabéns, Aparício, em seu nome, eu parabenizo todos os presidentes de Consegues do nosso Estado. Vocês auxiliam muito o Estado de Mato Grosso, ajudam os deputados, fazem com que a população sinta realmente a sensação de segurança, lá na ponta, então conta com o meu apoio. Eu gostaria muito de estar presente com vocês, é aniversário do meu filhinho de um ano, mas vocês sabem que pode contar com o meu apoio irrestrito aqui na Assembleia. Estamos juntos. De acordo com a justificativa, a gente até aceita a sua não presença lá, mas na verdade seria muito bom se a deputada pudesse participar, e é uma honra porque é a deputada da nossa cidade, a deputada do Vale do Arindos, de Juara, mas o motivo é justo e eu agradeço aqui pela força também a participação, o apoio que a senhora tem dado aos Consegues, principalmente nessa questão de segurança pública nos municípios. Eu acho que todo mundo está satisfeito e agradeço de coração até em nome dos outros Consegues também. Isso, leva um abraço para o Danilo lá para mim, tá? Legal. 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 Obrigado.